Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia onde eu for Você é o motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar E é tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar E é tanto querer E é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Amém.